Boa noite, eu chamo Gustavo Cardoso Guimarães, hoje nós vamos falar de um assunto bastante interessante, a cirurgia com robô. A ideia é entender como essa cirurgia é feita. Então, desde que a raça humana existe e tem inteligência, começou-se a procura de instrumentos, aparelhos, artefatos, algumas coisas que nos ajudassem no dia a dia. Desde a Idade da Pedra, alguns instrumentos e fomos evoluindo, evoluindo cada vez mais. E essa procura incessante por sempre, por estar melhor, fazer novos instrumentos e tecnologia é o dia a dia. O exemplo é o telefone ou várias outras tecnologias que vêm evoluindo ao longo do tempo, eles diminuem, eles crescem, então cada vez mais sofisticados, fáceis, intuitivos e interessantes de se usar. A conectividade, as novas tecnologias hoje, tantos do wearables, dos usáveis e das questões de automação, são cada vez mais presentes na vida cotidiana e não seria diferente na medicina. Hoje controlamos nossas residências, controlamos o acender luz, apagar luz, controles de temperatura nos nossos lares, de uma forma quase intuitiva e as crianças já nascem fazendo isso. Da mesma forma que os carros hoje estão praticamente conectados em tempo real com as montadoras, com seguradoras, a gente já tem hoje os carros autônomos, que é uma realidade em alguns países e cada vez mais frequente, já estamos falando em quando eles estarão combinando isso tudo. E esse ato de criar faz com que a gente sinta certa forma até como deuses ou pelo menos como criadores e criaturas e ao mesmo tempo essa tecnologia está cada vez mais difícil de se dissociar da nossa vida e do nosso dia a dia. O cinema, por exemplo, está apaixonado por robôs, androides, a gente vê cada dia mais isso e ficou tão comum que alguns deles fazem parte do nosso dia a dia, já sabemos pelos nomes deles desde criança. Da mesma forma, vigilância, segurança, guerras, artefatos. Hoje droides e aviões totalmente não tripulados, robôs, são parte do nosso dia a dia, a gente está ouvindo aí todas essas questões internacionais, se fala aí dessa forma. Talvez com tantos habitantes no planeta, em torno de 7 bilhões, se não fosse automação na lavoura, a gente não estaria plantando a quantidade suficiente de alimentos para fazer a todos. E do mesmo jeito na medicina, estamos substituindo partes do ser humano ou usando o exoesqueleto já do ponto de vista militar e logo estará no dia a dia para melhorar a performance de cada um. E essa tecnologia se incrementa basicamente, não há limites para isso, cada vez ele vai ser mais interessante, mais parte da gente. Quando a gente fala de cirurgia com robô, hoje em dia a gente está falando de cirurgia minimamente invasiva, aonde uma grande máquina de quase meia tonelada, ela é controlada por um console, um joystick, aonde o cirurgião consegue trabalhar. Essa tecnologia é cada vez mais moderna, a gente tem robôs hoje, extremamente sofisticados, os braços autônomos, eles são mais finos, mais precisos, eles nos dão a capacidade de controlar muita delicadeza, com muita precisão, esse ato. Então esses robôs hoje a gente já consegue modificar a ótica de um lado para o outro, ter grandes campos de visão, modificar aquelas cirurgias que antes eram de campo único para campos múltiplos, guiados por laser para uma precisão cada vez maior. Isso faz com que a gente tenha segurança, seja melhor para o nosso paciente, melhor para o nosso dia a dia. Isso hoje, então, a gente olha isso, parece até quase que um balé, uma dança, onde o cirurgião de forma muito confortável, mexendo nesse console, utilizando de uma posição onde ele está basicamente tranquilo, uma sala limpa, onde você não tem mais sujeira, as pessoas circulando, menor número de pessoas, menor risco de infecção e com isso ele consegue, com movimentos muito precisos, fazer uma cirurgia cada vez melhor. Utilizando mãos e pés, dessa vez sentado, sem cansar, sem suar, sem ter dores no corpo, ele vai fazer uma cirurgia de melhor qualidade, fazendo assim com que os pacientes tenham um desfecho favorável. E quais são essas vantagens? Se a gente pensar hoje, é impensável fazer uma, tirar uma carteira de motorista, tirar um prever de piloto sem simulação. Hoje a gente está treinando seguranças, guardas e para isso. Então o robô nos permite treinar exaustivamente esse tipo de cirurgia muito antes de ir para o paciente. Com isso, evitar que a gente aprenda a cirurgia em vivo. Então você tenha isso aí. Você pode, inclusive, testar exaustivamente e ser avaliado pela máquina mostrando a sua capacidade. Então ampliação de visão e você tendo essa imagem tridimensional que dá a impressão que você está dentro realmente da maioria do paciente é interessante, muito importante. Grandes incisões estão cedendo espaço para pequenas incisões, pequenas questões putiformes onde o paciente rapidamente está fora. E a precisão é fácil de ver. Hoje a gente pode, com um robô desse, simplesmente tirar a casca, tirar a pele de uma uva sem nenhuma lesão sobre a polpa da fruta, sem escorrer uma única gota do suco da suma dela. Então você consegue ver claramente como a cirurgia pode ser precisa, tranquila e fazendo com que a gente tenha menor destruição, menor danos tecidoais em todo momento. Então você vê que isso é muito preciso, muito claro para a gente. Da mesma forma, eu posso fazer o contrário. Utilizando os fios tão finos quanto o fio de cabelo ou até mais, eu posso devolver essa pele. E da mesma forma, sem escorrer um suco, sem machucar a fruta, sem machucar nada. Então essa precisão, delicadeza, suavidade, menor trauma tessidual, mais recuperação, mais rápida, um dia a dia mais fácil. Fazendo isso, não só é possível com toda essa precisão e tranquilidade que os senhores estão vendo, isso pode ser feito exclusivamente por um único ponto na barriga do paciente. Como vocês vão ver, isso é feito, inclusive, dentro de uma garrafa, essa cirurgia foi feita. Então a gente consegue, como a única punção, fazer grandes procedimentos extremamente delicados e fica muito fácil entender como o robô traz um grande benefício ao paciente no nosso dia a dia para isso. Dá para comparar, e é muito interessante comparar, quando a gente fala em mais de 20 mil procedimentos de prostatectomia, por exemplo, talvez a cirurgia mais feita no mundo com robô, e a gente levar ele teve menos mortalidade, menos transfusão, menos reintervenção e menos complicações globais. Então está muito claro que esta delicadeza de movimentos de precisão, sim, ela traz benefícios ao paciente. Hoje já temos quase pouco mais de 4 mil robôs desses no mundo, e isso está cada vez crescendo. Começou no Brasil em 2008, e hoje nós já temos no Brasil, em mais de 8 estados, mais de 32 sistemas previstos até o final deste ano, 40 sistemas em mais de 11 estados da federação, ou seja, este é um procedimento que veio para ficar, que traz vantagem no dia a dia, e que para os nossos pacientes são um ganho, sem dúvida, e não tem outra volta. Isso já cada vez mais frequente vai ser no nosso meio, e é bom que todos tenham conhecimento disso. Obrigado, estou à disposição para perguntas, caso possível. Aplausos 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 Obrigado.